Música Olá, boa noite no ar, o repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Levantamento feito pelo Governo Federal mostra que as rodovias do país estão em melhores condições. Uma das rodovias melhor avaliadas é a BR-070, que passa pelo estado de Goiás. E os motoristas confirmam essa informação. Quem mostra pra gente é a repórter Luana Karen. Bené trabalha há 33 anos atrás do volante de um caminhão. Atualmente faz fretes em Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. Todo dia passa pela BR-070 e não tem do que reclamar. 100% de placa, de tudo, toda boa, não tem buraco não. A BR-070 foi uma das rodovias avaliadas pelo DENIT. Ela começa no Distrito Federal, passa pelo Goiás e corta o Mato Grosso, chegando à fronteira do Brasil com a Bolívia. A maior parte dos 1.300 quilômetros da BR-070 foi bem avaliada. O DENIT avaliou mais de 52 mil quilômetros de rodovias federais. Quase 70% delas estão em bom estado de manutenção. Pouco mais de 20% foram avaliadas como regular. Quase 7% estão em estado ruim. E 5% dos trechos foram avaliados como péssimo. O levantamento foi feito quilômetro a quilômetro e considerou critérios como defeitos no asfalto, altura da vegetação que margeia as pistas, drenagem e sinalização. A partir de janeiro de 2018, a pesquisa vai ser feita de 3 em 3 meses. A meta é fazer o levantamento todo mês. O ICM é um índice que foi idealizado pelo DENIT para a gente conseguir fazer o levantamento da malha rodoviária, das condições da malha rodoviária do Brasil como um todo. E de forma rápida, para a gente ter uma frequência de levantamentos muito maior, para a gente conseguir verificar se aquelas condições estão evoluindo ou evoluindo. Para a gente conseguir tomar umas decisões de acordo com as ações de manutenção que a gente tem. Seu Alcino sabe bem a importância de transitar por rodovias bem conservadas. Ele dedicou mais da metade da vida às estradas. Agora, já aposentado, faz fretes pela 070, num trecho que o deixa tranquilo para continuar trabalhando. O caso que disser que essa BR aqui é cheia de buraco, é com reta dele. É bem sinalizada. É boa demais. Tem que reclamar. E o assunto ainda são as rodovias federais. Neste último feriadão de 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou quase 100 mil pessoas e 97 mil veículos. Foram registrados 1.225 acidentes, com mais de 1.200 pessoas feridas e 82 mortes. Ao todo, foram quase 46 mil infrações. Cerca de 900 motoristas foram multados por dirigir após ingerir bebida alcoólica. E a falta do cinto de segurança gerou mais de 3.100 multas. Quem teve carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não sacou o valor total das cotas de participação, tem direito ao saque do fundo PIS-PASEP. O governo federal editou uma medida provisória para diminuir a idade mínima de acesso a esse dinheiro. No caso dos homens, de 70 para 65 anos. E no caso das mulheres, idade mínima de 62 anos. Também estabeleceu um calendário para o pagamento, que começa nesta semana. Na primeira etapa de pagamentos das cotas do PIS-PASEP, que começa esta semana, serão contemplados beneficiários com 70 anos ou mais. Só nesta fase, são cerca de 9 bilhões e 200 milhões de reais, que serão disponibilizados para 4 milhões e 400 mil idosos. Só pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas cotas do PIS, quase 3 milhões e 600 mil brasileiros com 70 anos ou mais, têm direito ao saque nesta primeira etapa do calendário. O pagamento começa nesta quinta-feira, dia 19. E, ao todo, o valor disponibilizado pelo banco nesse mês de outubro é de mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Mas quem já é correntista do banco, recebe o dinheiro automaticamente na conta, dois dias antes, ou seja, já nesta terça-feira. Quem tem até 1.500 reais para sacar, vai poder sacar só com a senha do cartão do cidadão. É uma senha que ele pode obter na agência e quem já tem o cartão do cidadão vai saber muito bem como utilizar, muito fácil. Agora, até 3 mil reais, pode sacar com o uso do cartão mais a senha. E aí já pode ampliar, além de poder também sacar nos canais correspondentes Caixa Aqui e canais lotéricos, além também na sala de autoatendimento da Caixa. Acima de 3 mil reais, só nas nossas agências para poder ter toda a segurança do pagamento. No Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do PASEP relativo aos servidores públicos, é a mesma coisa. O pagamento para os cerca de 820 mil idosos com 70 anos ou mais contemplados começa na quinta, mas quem tem conta no banco recebe automaticamente os valores nesta terça. Com essa medida provisória, passa a ter direito os beneficiários correntistas do Banco do Brasil a crédito direto na conta corrente e também o banco está disponibilizando uma ferramenta onde eles poderão indicar contas corrente em outros bancos para receber esses créditos. Para saber se tem algum saldo disponível, basta consultar o site www.bb.com.br.pazep. No caso do PASEP, ou a página www.caixa.gov.br barra cotas PIS para as cotas vinculadas ao PIS. Depois dessa primeira etapa, em novembro poderão fazer os saques, os aposentados e em dezembro é a vez de mulheres a partir de 62 anos e homens com 65 anos ou mais. O valor total a ser disponibilizado durante todo o processo é de quase 16 bilhões de reais para 8 milhões de brasileiros. Esses valores, esse trabalhador, ele pode tirar, independentemente de ter trabalhado ou não. Não havendo o saque desses rendimentos, esses valores são incorporados à conta dele, até o momento em que ele fizer o saque total e nesse caso vai zerar a conta dele. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho